Ei! Eu sei secretos! Sem no fogo então vai! Meta-feira dos pratos! É motivação pras joelhas! É motivação pras joelhas! É motivação pras joelhas! Estendes a mão pro teu siriba Sem medo de perder o dedo Nos relencos em forte chuva Mas Deus protegeu nosso dedo É na verdade desinvento Se dessas maicas fujo e boneco Tu tens a minha filha, meu tropa E sempre será assim, meu tropa Os tropas só estão na memória Outros estão pra sempre no peido Juntos só contamos uma história E no meio de todos os sugas Aqui sorrimos e choramos Mas é sempre do lado da tropa Mobília no suga, minha 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 tropa O que valeu ta corrida se antes do fim você se cansou? Nós chamamos de subirida que colheram o que não semeou Todas os unicês, almas no mar disseram que a tropa se lavou Isso é trabalho e fechudo Porta da forca, a tropa acordou Eles não apagam luz da glória, nós oramos Senhor abençoou Hoje que tá contigo em cima, nem sabe como isso começou Mobília no suga, minha tropa 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 E eu disse pra chão Qual a razão? Viver em vão? Qual é a diferença entre viver e morrer É pura realidade ou é mera ilusão? Sogar realidade nunca foi ilusão Mas a ilusão é uma realidade do bábulo aqui Confundição É confundir humildade com o risco Mas aqui na guibice sem contraria E o bóbulo come magalha e do rico Não lhe recompensa ao mesmo a trabalhar Eu também não sei Sando até vezes que eu disse essa frase Que já ouvi fazes de mim duvidei O semperfeito cometo erros Mas errado tratamos que conquistei Muito aprendi Eu sou tão eu Que nem o coragem de dizer-me-memo Arrependo dos erros que cometi E quando eu morrer da carne O meu espírito vai ter sempre junto a ti Quando os filhares ficarão no caminho É triste e a dor de caminharmos juntos Mas lá no buraco vamo entrar sozinho Mas não tem nada, não estragou Lá tava escuro quando eu venho Então o jovão me iluminou Mã noite pertence a filhos Nas cada luta e mais tropa Que usa vim me deixou Já me deu de abamburtalha Lá espadão fazê-lhe o bazelão Mobília arraigadão Me encontra no telão Codão do meu bolão Faru descarradão Homem faz magia O IT faz milagre aqui Pra muitos o sol já não brilha Tão mortos em vida E pra vontade viver pra sentar e morrer Então Nós vivamos como Fênix Para ressuscitar nessas grandes de glória Governo nunca fazes visto contigo Polícia é difícil de ser heróis e bandidos Se a gente é normal se acostumar Mas é isso Como isso não é possível Real não é fictício Invejando de fama Estamos feitos Só se perguntar como estamos feitos disso Porra Isso é morra Mobília no suga Meu filho é 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 no suga Tchau, tchau.